Wasted Rita é uma famosa artista portuguesa que volta a estar em destaque numa exposição na Underdogs de Lisboa. Conhecida também pela forma como enquadra a atualidade na sua arte, a artista gosta de tocar na ferida e desta vez de uma forma bastante pessoal. É interessante que há aqui um paralelismo. Na última exposição ela trazia uma crítica forte numa das peças principais que era, no fundo, sobre o início de uma bolha imobiliária, de uma especulação que se estava, portanto, a viver em Lisboa, à semelhança de outras cidades europeias, de outras capitais. E nesta exposição ela, no fundo, parte exatamente de um caso real da vida dela, portanto, em que ela se vê deparada com a situação que tem que sair da casa onde reside, porque não é renovado o contrato e, no fundo, tem que ir procurar uma nova casa quando os valores, portanto, dispararam. Certamente entra aqui num processo também de alguma angústia e aquilo que, no fundo, vemos nesta exposição é muito reflexo desse processo. Uma realidade contada através da arte com peças originais, desde telas maiores a instalações LED, até à estreia da artista no uso de complementos de realidade virtual. Nesta exposição, a Wester Rita traz os mídia que, no fundo, têm caracterizado a obra dela, desde quadros, aos neons, aos desenhos, portanto, à ilustração e aos pequenos objetos. Pode ver a exposição até ao dia 27 de maio na Galeria Underdogs, em Lisboa.